Fala galera, BarraBum de volta com vocês e vamos continuar com o As Affect Lembinar Edition. Tanto a gameplay quanto a revisão da tradução do jogo. A última vez eu tinha falado com uma galera estranha, tinha falhado numa missão de espião e um dos rapazes tinha pedido para eu chegar no escritório dele e pegar uns documentos que estavam sendo procurados provavelmente por um bando de mercenários que eu duvido que vão me entregar tais documentos passivamente. Então provavelmente vai ter alguma treta, alguma coisa, mas a gente já resolve essa parte porque é o rapaz que teoricamente vai me dar acesso ao Pico 15, que é onde... Bom, onde está a missão? Qual é a missão? Não tenho a menor ideia nesses momentos. Eu acho que aonde ele tinha mandado eu ir, eu só estou dando uma exploradinha extra para ver se eu não deixei nada. Creio que não. Mas aonde ele tinha mandado eu ir é aqui embaixo, perto da garagem, tinha um elevador que eu não conseguia acessar. Eu acho que talvez seja este... Espera aí, curva errada. Talvez seja nesse elevador que eu tenho aqui. Olha lá, está caindo essa neve toda lá fora e aqui está fazendo esse calor. Eles podiam distribuir um pouquinho dessa neve para nós porque está foda. Eu não sei se onde vocês moram está foda hoje. Ou se está assistindo esse vídeo fora do mês de janeiro de 2022 também não serve porque... Está quente, amigos. Está quente. Daqui a pouco eu tentei dar uma modificada na câmera para não ficar aparecendo tanto. Mas eu já estou escorrendo o suor aqui aos lados. Está horrível, horrível, horrível o calor. Quase me fez desistir de gravar, mas parece que a treta está bem ali na frente. Vamos com um cuidadinho. Cuidadinho quer dizer que a gente salva antes para a hora que der merda, está tudo certo. Guarda Scree. O que está rolando? Vocês dois saem daqui enquanto podem. Você não pode nos derrotar. Você tem uma chance de 10% de morte acessível? Ele não está me pagando suficiente para levar os espectros, ou as alianças, ou qualquer coisa. Como é isso? Vocês pretendem que não nos veem, nós pretendemos que não nos veem. Está. Esses, pelo visto, resolveu. Mas eu ia falar, não desativou o sentido de combate, então... Nossa... Tem pelo menos mais dois. Aposto que essa pessoa congelada está muito mais feliz do que eu no calor que eu estou sentindo. Talvez agora ela não esteja mais tão feliz. Mas aposto que os momentos iniciais são agradáveis. É certa parte que tem um projétil te perfurando em alta velocidade. Eles são humanos. Na verdade, todas as espécies até agora tomam na cabeça. Eu acho que não teve nenhuma espécie que eu tinha que mirar em uma região diferente do corpo. Ah, não. Tem os Gath. Tem uns robozinhos deles que... Tipo, uns robozinhos meio quadrupedes que aí eu tenho que... Armadura Túria. Ah, não. Eu queria Quarren na Túria. Os robozinhos eu tinha que acertar em outras partes. Tá certo, tem. Deixa eu ver se tinha... Ué, achei que aqui era uma escada também. Eu tenho... Ah, cadê? Eu tenho a impressão que já acabou a batalha, mas... Como as armas não... Tá, aqui eu posso ir. Vamos dar uma verificada em tudo. Esse aqui era o meu objetivo, inclusive. Eu tenho que verificar a parte de baixo. Bom... Bom... Bobina cinética, tá? Depois eu tenho... Não vou fazer isso agora, mas depois eu tenho que dar uma olhada nas melhorias. E aqui o computador de Lorik. Você baixou as provas de Lorik da CPU. Eu não consegui ver a mensagem que apareceu na sequência porque ela apareceu rápido demais. Não fui eu que a cancelei. Opa! Tá, eu não posso atirar nelas. Ah, é aquelas da entrada. Eu não acho que você deveria estar aqui, Shepard. É, não, não é? Quem é você? Você me deu à desadvantagem, senhora. Ah, agora você vai mostrar um pouco de respeito? Eu sou o Sgt. Kyra Sterling. Serviços de Controle de Elanis. Ana Leis vai te dar fora do mundo por aquilo que você fez aqui. Eu não. Você sabe o que fizemos com os cacoladores no meu mundo? Você está aqui, fora de trabalho, rompendo a lei por dinheiro de briga. Você espera que nós nos sentiremos mal por te impedir? Se você quiser uma luta, eu lhe darei uma. Você está aqui, Toph. Você está aqui, Toph. Valeu a pena, E30. Tá porra! O que é isso? Ah, você está vivo ainda. Eu não tinha te visto. Perdão, gente. Eu não tinha visto que ele era um inimiguinho, viu? Tem mais gente lá embaixo. Essa porta eu posso decodificar ela. O que tem aqui dentro. O bom é que até a Thali estava do meu lado, então eu senti confiança em tacar o foda-se. Ai, travei no verdinho. Merda, estou travando no verdinho. Ai, serião, gente. Vocês estão brigando. Vem para cá. Um minitu, tá? Pode ser interessante depois colocar em uma das duas. Já, já, já. Já vamos lá meter bala nele. Não se preocupa, não. Vai o que mesmo? Perdão, não escutei direito. Opa, tem uma bomba ali. Nas costas, filho. Só para eu não acabar explodindo isso em um momento que vai ferir todo mundo. Deixa eu ver o que temos para cá. Armário de armas. Quem sabe não tem algo tier 10. Eu não sei se tem tier 10 no jogo. Escopetas melhorias de granada. Provavelmente eu vou desmanchar tudo. E a última parte que falta verificar é esse canto aqui que eu achei que era onde estava a missão principal. E aqui não tem... Ah, vai. Tem um kit de melhorias. Para não falar que não tem nada, nada. Mais alguém vai tentar me parar? Não. Muito obrigado. Estou indo embora. Elevadores. Provavelmente o cara vai estar me esperando na parte de cima. Por que eu fiquei com a arma no elevador? Ahn... Apareci, né? Essa mulher era legal. Não seja tímida. do plane. Qual é o seu interesse? Não aqui, inspector. Conheça-me no hotel para uma bebida antes de falar com o King. Eu estaria esperando. ahn... aaaaaahn... aaaah... ah no... Alguém vai falar comigo? Quer reclamar? Só fala, a hora que eu souber que é eu, sai tudo com o rabinho entre as pernas Ih, mexe com a Shepard O negócio fica pega elevador aqui, pega elevador ali, pega elevador aqui, pega elevador ali Tá legal ou não? Ah, não mandei... O pior é que eu faço isso na vida real também Eu entro no elevador e não aperto o botão, então... Nada de novo O elevador demorado Tá, antes de eu falar com o Queen Vamos ver o que a Paracini quer, Diana Aham, o que você quer? O que você quer? A Secretaria sabe sobre a corrupção de Analeas Mal, não me pediu as provas Hum, seu trabalho E você não pode fazer isso sozinha? Corrupção Ou seja, corrupção é um negócio, o cara só é corrupto demais Hum, eu preciso do passe do Queen É, dizer que aquele área tá certa Aham, beleza Eu vou considerar isso então Porra, pera, eu tenho que falar com ela antes de eu falar com o Queen? Pera aí, eu vou fazer aquele quick save só pra ver se eu posso falar com ele direto já indicando pra ela Tá, investigar, eu deixando a raio chama, triar, vamos lá Ah, nevastica Aham, matriarca Menezesa Aham, o que ela estava fazendo Aham, eles permitem a entrada desses agentes? Aham Aham, é tão estranho assim ver o matriarca? Aham, é tão estranho assim ver o matriarca? E assim já diz So de speak é foda Já tinham comentado isso Pra outras perguntas Testemunho contra Anoleis É, claro que eu tenho O bom é que os turistas são muito páticos Ah, a pessoa vai ganhar Então que bosta, mas que bom que você foi lá Mas que bosta que eu perdi É uma mentalidade prática Cansei dos elevadores de novela, pra ser bem honesto Podia pelo menos ter as notícias Tá, vamos até o escritório dela Pelo visto eu ia ter que ir no escritório dela De qualquer forma, depois que eu Terminasse de fazer as coisas Com o Queen Por que você tá correndo, Shepard? Shepard, corre, filha Obrigado Ela não tava querendo correr Ah, é que eu sei que não tá aparecendo a barra de cansaço Ela devia tá cansada, tadinha Tá ruim desse escritório Coisa desproporcional À toa, mal planejada Sem funcionalidade E aí, ó, Diana Problema resolvido Tá, vamos lá A Matriarga Venércia O que tinha nas caixas? Acidente Acidente Tá Isso não é um All Clear Tá Isso é tudo que você sabe? Tá, como eu chego lá? Acho que essa parte eu já fiz Ah, não Tá, eu convencer E a garagem? Não, a mulher é eficiente Gente, mas tava transmitindo a nossa conversa Ah, era ela Eu achei que era outra pessoa Só não teve a cena dela saindo e indo atrás do Anolés Tá, 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 tá Tá, então agora eu tenho o passe da garagem Se eu bem me lembro A garagem fica do lado daquele elevador que eu fui agora há pouco Se eu bem me lembro O que me lembrar bem não é a minha especialidade Mas... Eu acho que aí eu vou direto Não é pra ter mais nenhum empecilho Eu tô tentando lembrar se eu tenho alguma outra missão secundária É, aqui Porque a desse eu já fiz Aí agora a de Diana A da espionagem eu falhei Que é isso Eu tenho que falar com você de novo ou eu posso direto? Vamos falar com ele Eu ouvi que o administrador já foi arrumado Qualquer chance que você tenha algo a fazer com isso? Não Por quê? 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 Valeu Valeu, Lily Eu não vou falar o nome inteiro dele Ah, e é você Eu tenho o passe Valeu, tia Eu vou dirigir Eu vou dirigir Que porcaria Ah, e é isso aqui? Ah, deixaram guardas pra trás Cadê ele? Não sei se eles são os homens que tem em Reclaim Uou, é um monte Não esqueço que esse bosta faz isso com a minha arma Pra gente ficar atrás das caixas Opa Mikomatsu Ela é a que eu encontrei na entrada Me defendi Foi uma embolsada Geth Geth, exato Quantos mais? Tá Então, agora como é que eu saio daqui? Tem um maco ali na frente Um kit de melhoria Blá, blá, blá Já tem umas munições muito boas Eu tenho que tomar cuidado com esses bichos Que ficam desabilitando a minha arma, mano Eu fico tentando atirar E aí eu demoro a olhar pro Pro canto inferior Pra ver que a minha arma tá sobrecarregada Superaquecida, não sobrecarregada E lá vamos nós Pobre maco, velho Até nem esse planeta ele vai sofrer na minha mão Eu creio que esse nem seja o meu maco Nível de perigo 1 Então não é bom eu sair do marco E eu me lembro ainda Que eu também tenho que passar Ué? Tá travando O carro, não jogo Eu tenho que passar ainda em vários sistemas estelares Pra poder pegar os Possíveis recursos minerais Que ficaram nos cinturões de asteroides Não me esqueci desse detalhe Eu só provavelmente vou fazer isso fora das câmeras Porque eu já verifiquei todos os Eu já revisei, perdão Todos os diálogos de encontrar recursos Vai ser só diálogo repetido E a menos que tenha alguma novidade Foi sem querer Eu me assustei É um carro meio capotado aqui De novo Aonde eu estava salvo? Por quê? Por que que o meu carro explodiu? Tem alguma armadilha que eu não estou vendo? Eu vou ficar de olho na vida dele embaixo agora Mas ó, eu passei do primeiro lugar Que eu tinha travado dessa vez Será que é o jogo que está dando algum glitch E os inimigos que estavam à frente Estavam me acertando enquanto eu estava travado E eles não tinham loadado? Carregado, né? Em um caso Ó, aqui tem inimigos à frente Apesar de eu ainda não vê-los Agora foi sem problemas Eu acho que aquela torre conseguia Alcance em mim Tem mais algum? Tem, mas... Eu posso chegar mais perto antes Eu acho que talvez A hora que o jogo travou Sei lá Alguma coisa não tinha carregado Ou Whatever Foi um pequeno bug E aí o... Os bichos deviam estar com um alvo em mim Tem mais alguma coisa aqui? Será? Por que No Vamos entrar naquele lugar lá Agora a minha vida está cheia A vida do Marco, no caso Vamos salvar aqui Só por garantia Como todos eles estão com lança-mísseis Mas eu estou tentando Evitar tomar os tiros Tá, eu tomei um E temos aqui um kit de melhoria Preciso? Provavelmente não Mas eu vou deixar de pegar alguma coisa Eu sou... Acumuladora Tudo que eu vejo eu pego Parece que pode ser um longo caminho até a base Ou não Talvez eu já tenha chegado também Tá, Colossus 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 Um colosso a menos Mas ainda tem mais algum dos guests aqui Você tá numa vantagem tão grande E aqui nós temos mais uma caixa Obviamente eu vou pegar Armadura Aquaria Essa eu vou ter que dar uma olhada depois Ah, eu não vi que tinha um vermelho chegando Tá, eu acho que é isso Não tô vendo mais Nada Coletável, mas parece que o caminho Pelas montanhas é grande, parece que eu vou ter que fazer Toda aquela volta, como o caminho ainda pode Ser grande, então gente, eu vou aproveitar Pra finalizar por aqui, vocês que já chegaram até esse ponto do vídeo Podem aproveitar, se inscrever no canal Já deixa aquele joinha, comentem o que vocês acham Do vídeo, da gameplay, da tradução A vontade do que comentarem da tradução Inclusive vai ser levado aos tradutores, viu A vontade aí para comentar Compartilhar o canal também Ajuda bastante a gente a se manter aqui no YouTube E vai ser isso por hoje Na próxima eu chego até o tal do Pico 15 Para ver o que está acontecendo lá E o que a Benézia está fazendo em Nova Árrica Mas por hoje vai ser isso Muito obrigado a todos que assistiram E até a próxima, meus caras O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto